Música Semi novo, cheirando a nova, aqui na Servopa você encontra carro com 270 quilômetros rodados. É o caso desse Fox, né, Diego? Exatamente, Fox 2013. Lindo carro com direção hidráulica, ar quente, limpador, desembaçador, película, som, 33,500. Detalhe, a documentação dele está paga e a transferência é cortesia. Olha só, não tem mais desculpa. Ao lado tem esse Corsa Premium. Isso, Corsa Premium 2008, 22,900, com direção, ar quente, desembaçador traseiro. Quanto? 22,900. Agora você também quer um carro, olha, espaçoso, um carro pra família, esse Siena. Esse Siena Fire 1.4, D23,900 por 21,900 e detalhe, ele é completo. Conta pra mim, o semi novo do meu cliente entra no negócio? Entra sim, detalhe, melhor avaliação é aqui na Servopa. Isso tudo aqui na Avenida das Torres? 41,60. Telefone? 38,680,20. É pra você, aproveita. Vem pra cá. E aí